Eu sei que não é fácil não Viver no desconforto da tribulação Parece que o alimento perde o sabor A estrela perde o brilho O arco-íris não tem cor É um dia Jeremias lamentou Porque em cativeiro ele se encontrou E as arpas do salgueiro foram penduradas E o seu choro durou toda madrugada Depois dos temporais Você vai cantar em paz Em nome de Jesus Permaneça aos pés da cruz Porque depois dos temporais Você vai cantar em paz Em nome de Jesus Permaneça aos pés da cruz Porque depois dos temporais Do choro e dos ventos Não se lembrarás E você vai provar o doce Mais doce que o mel Vai ver o colorido arco-íris Sua estrela vai brilhar no céu Depois dos temporais Você vai cantar em paz Em nome de Jesus Permaneça aos pés da cruz Porque depois dos temporais Você vai cantar em paz Em nome de Jesus Permaneça aos pés da cruz Porque depois dos temporais Você vai cantar em paz Permaneça aos pés da cruz Em nome de Jesus Depois dos temporais Você vai cantar em paz Em nome de Jesus Permaneça aos pés da cruz Porque depois dos temporais Em nome de Jesus Eu quero cantar em paz O que é isso?